Nada mais triste do que uma pessoa que gosta de gatos, mas não tem um. Por sorte, parece que isso está prestes a mudar. É uma gatinha! E ela é tão fofa! Algo me diz que isso não é chuva. Seja o que for, está chegando com uma chance de gatinhos. Você vai ter um macho ou uma fêmea? Dois de cada! As mamães em formação precisam de muito amor e atenção. Especialmente quando começam a soltar pelo. Não se preocupe, nossa escova para gatos vai dar um jeito. Isso vai pegar todo o excesso de pelos. E o descarte não poderia ser mais fácil. Quem quer uma massagem na pata? Vamos aconchegar você e contar alguns ratos brancos. Ah, essa cortina só faz despertar a inspiração. De uma mesa a um forte. Um forte para gatos! Completo com um grande fofo ursinho de pelúcia. Junte essas duas patas de urso. E mantenha-as assim. Adicione uma almofada. É sua própria cadeira. Em seu próprio cantinho. Uau! A construção é um trabalho que dá sede. Sabe como é? Mas economize água. É exatamente o que a nossa caixa d'água do banheiro precisa. Tão fresca e limpa que você vai querer tomar um gole. Não se esqueça do papel higiênico. Sempre é útil. Afinal de contas, acidentes acontecem. Algumas rações combinam muito bem com toda essa água. Oh! Há um prêmio! Oh! Encontramos o Nemo! É claro que todo peixe precisa de um aquário. Eu? Por que não adicionar uma pequena ilha no meio? Basta adicionar água também. Agora está tudo pronto para os nossos peixes robôs. Eles ficam girando e girando. Uh! Cuidado! Ah! Acho que você quebrou a escova. Não importa. Essas cerdas parecem boas. Basta adicionar um pouco de cola e ela se tornará um novo poste para arranhar. Uau! Você com certeza usa muitas escovas. Precisamos de uma caixa de areia aqui. Enquanto isso, é hora de fazer uma pequena coleta de provas. Parece que ela teve uma ideia. E bem a tempo também. Comece cortando uma pequena porta na lateral. Talvez algo nesta caixa de Natal antiga possa ajudar. Não é isso. Nem isso. Ahá! Nossa pequena árvore de Natal. Eu sabia que, afinal, não era uma árvore tão ruim. Na verdade, vamos precisar de alguns para cobrir as laterais. Basta colocar o carpete verde e um saco plástico. Não esqueça de colar tudo. Adicione um pouco de areia, como toda caixa de areia precisa. A gravidade simplesmente não é sua amiga hoje. Mas o papelão é muito mais agradável. Você pode transformá-lo em todos os tipos de coisas novas. Tudo o que ele precisa é de algumas luzes de Natal antigas. E por que não adicionar um travesseiro na parte inferior? Acho que seu pássaro está se desprendendo. Deve estar caçando. Penas soltas significam materiais de artesanato. Coloque isso em um cordão e adicione algumas miçangas. Vamos pendurar como uma cortina de contas. E é o lugar perfeito para todos os seus chicletes antigos. Deveríamos colocar um travesseiro em cima. E veja só! Tem até uma porta! Vamos precisar de escadas. A menos que os gatos possam voar. Oh, belo pompom! Podemos pegar emprestado? Alguns desses itens vão iluminar a porta de entrada. Acho que a Kiri quer ajudar. Talvez não. De qualquer forma, essa vassoura é exatamente o que precisávamos. Pegue uma caixa vazia e a encha com um monte de cerdas. Despeje um pouco de cimento no fundo. Não muito. Queremos que as cerdas fiquem para fora para que o gatinho possa brincar com elas. Espero que não tenhamos usado todas as nossas vassouras. Ei! Há algo no vaso de plantas! Oh! Ele ajuda você a fazer marcas de patas. E nós temos muitas patas. Isso vai para a nossa colagem. Uau! Bolas de praia na torneira! Isso sim é chique! Mas também não vamos nos esquecer de toda essa corda. Enrole e cole no lugar. Agora tudo que precisamos é de algo para colocar isso em pé. E algo afiado. Não se preocupe. Eu disse que temos tudo na torneira. Faça uma abertura. Isso vai ajudar a colocar a bola para fora. E o gatinho para dentro. Uau! Alguém diga a avestruz que encontramos o ovo dela. Parece que está pronto para incluir. Vamos ajudar. Uau! Confete! E um lindo pato bebê! Com certeza havia muito espaço lá dentro. Parece que alguém tem um novo melhor amigo. Enquanto isso, vamos nos divertir com toda essa roupa suja. Essas meias calças verdes são exatamente o que precisávamos. Comece dobrando uma sobre a outra. E amarre-as nas pernas da cadeira. Você tem uma pequena rede bem no seu quarto. Então, quem quer experimentar? Alguém? O que aconteceu com nosso amigo Feliz? Bem, pelo menos temos uma meia. Tantos buracos! Vamos fazer mais! Pegue esses tubos e adicione babados na extremidade. Com acessórios, sua amiga gatinho terá uma roupa novinha em folha. Coloque sua pata e você estará pronta para a foto. momento perfeito para um lanche. Mas primeiro, vamos nos divertir um pouco com um container. Nós realmente só precisamos do fundo. Funciona ainda melhor do que o papel vegetal. desenhe um contorno desenhe um contorno e depois pinte. Quando terminar, corte! Deixe um espaço para fazer um furo na parte superior. Agora só precisamos adicionar um pouco de calor. isso vai reduzir o tamanho das coisas. É o tamanho certo para nosso novo colar. Todos bem vestidos para uma noite agradável em casa. Sua nova casa para gatos! Vamos explorar! Uau! Esses gatos sabem como viver! Parece que alguém está com febre de arranhões de gatos. Isso é que é um abraço de urso! É hora de descer as escadas como se tivesse acabado de passar por uma transformação. E há tantos lugares para tirar um cochilo. Mas acho que esse é o lugar favorito dela. Gatos instantâneos! Basta colocá-los na água. E dizem que gatos não gostam de água. Vamos sair de mansinho! Nada para ver! Sucesso! Oh! Cute-cute! Este vai ser um grande dia! Ei! Foi mal! Esta cama está precisando de uma reforma. Remova estas madeiras. Adicione um painel ao lado. Alguém está ficando tonto! Uma nova camada de tinta resolve tudo! Todas as três paredes! Vamos ver o que podemos fazer pelo lado de fora! um padrão de estêncil! Vamos espalhar um pouco de tinta. Quem disse que precisamos de um pincel? Além disso, isso é muito mais rápido! Retirando! Pensando bem, um pincel pode cuidar dos pequenos detalhes. Veja! Uma cara de gato! Como se você não adivinhasse para quem era isso! este buraco parece que arranha e não é do tipo que os gatos gostam. Esta porta de gato servirá para arrematar a entrada. E com a ajuda desta escova, os gatos vão receber as coceguinhas de que tanto gostam. Que tal fazermos um tour rápido? Este tapete de grama vai agradar o gato selvagem dentro do seu animal de estimação. O que mais podemos usar? Uma caixa de pizza velha! Cubra com fita e você pode fazer alguns degraus que levam direto ao banheiro privativo felino. Conheça a nova e melhorada caixa de areia. Agora, do que mais os gatos gostam? Que tal isso? Pegue uma corda e enrole-a em torno de uma base. Amarre para que fique bem apertada. E o seu gato tem um novo arranhador. O que mais? talvez eles gostem daquele pombo? Ah, melhor ainda. Pegue uma gaveta, coloque almofada, cobertor e alguns brinquedos e temos uma cama novinha. Aqui tem algo que podemos colocar na parede. Agora seus gatos têm sua própria televisão. Oh, está ficando quente aqui. Você sabe que os gatos podem querer uma bebida. Então, que tal uma ponte? Afinal, é fácil ficar com calor quando não se pode tirar o casaco de pele. É sempre melhor experimentar as coisas antes de dá-las aos gatos. Agora que eles têm água, podem querer algo para mordiscar também. E vamos ao natural com erva de gato. E ainda sobra muito espaço para uma tigela cheia de ração. Mas vamos manter a geladeira abastecida com comida úmida, só para garantir. Tudo está realmente se encaixando. Vamos adicionar mais alguns brinquedos. Bem, ele está indo para o País das Maravilhas. O que é lá embaixo afinal? Uuuh, doce! Oh, esta tigela deve encher o buraco. É o lugar perfeito para alguns brinquedos de gatos. E se os gatos sentirem um pouco de fome na hora da brincadeira, este brinquedo é simplesmente perfeito. Basta colocar alimentos. Viu? Eles vão receber uma guloseima quando girarem. Isso vai mantê-los ocupados. Ei, podemos pegar emprestado esta almofada? Agora pegue uma meia calça e corte-a. Precisamos de uma forma de X com algum material no meio. Amarre as extremidades opostas juntas. É como uma cama em balanço dois em um. Vamos testar! Sabe, esses botões podem ajudá-los na comunicação. Eles podem nos dizer quando querem água, comida ou até mesmo brincadeiras. É um pouco pequeno para ser uma escada. Mas ainda podemos usar a base. Fixamos na parede e teremos escadas. Ei, você não está usando este balde gigante, está? Valeu! Agora que está limpo. Vamos cortar uma abertura. Do que mais precisamos? Que tal mais brinquedos? Brinquedos nunca são demais. E podemos usá-los para um projeto. Cole-os com cola quente no remendo de antes. Você se lembra? Aquele do buraco? Coloque no fundo do balde para formar uma almofada macia. Agora vamos às ferramentas elétricas. Precisamos fazer alguns furos. Depois de fazer alguns, passe um fio por eles. Formando um padrão quadriculado. Os gatos vão ficar muito felizes. Onde eles estão, afinal? Tem uma coisinha aí que me deu uma ideia. Adicione cola quente, pressione e fica tão bom quanto um laminado. perfeito para chaveiros ou coleiras personalizadas. Este brinquedo de gato é interativo. Vamos adicioná-lo à nossa coleção. Gatos com certeza tem bom gosto. Isso parece divertido. Ração. Talvez devêssemos deixar um pouco para os gatos. É apenas um brinquedo e nós temos um lugar perfeito para ele. Sabe, é um tanto pequeno. Precisamos pensar maior. vamos pegar um grande recipiente de vidro cheio de água. Preencher com pedras e mármores. Adicionar uma planta. E o toque final. Esses peixinhos fofos. Eu espio com meu olhinho bem o olho dela. Os olhos. Uma garrafa de plástico. Esvazie e corte-a. pegue o fundo e cole o barbante no meio com cola quente. Agora use a corda para unir os dois pedaços. Adicione um pompom no topo e encha com comida de gato. Pendure. Mais lanches? Esses gatos são sortudos. Legal! Um laser para nossos gatos pegarem. Vamos experimentar. Ou é o laser ou ela precisa limpar os poros. Difícil de pegar? Tem o que precisamos. O que é isso na sua cabeça? É como um spinner. Vamos colocá-lo na parede. O que não pode ser melhorado com o uso de adesivos? Essas fotos ajudarão a dar uma sensação mais aconchegante. Mais alguns brinquedos. Gatos com certeza sabem como viver. Talvez possamos usar melhor esta toalha de mesa? Que tal cortinas para o nosso novo ponto de encontro de gatos. Sim, é aqui que todos os gatos legais vêm brincar. Ótimo lugar para uma soneca. Maravilha para um grande dia de sono. Ainda assim, veja quanta diversão! Comer grama! Usar bichos de pelúcia como piso! Ou apenas relaxar. Parece que alguém está pronto para brincar também. Ou talvez apenas se esticar. Vocês vão amar todas essas acomodações! E ainda muito mais para explorar! Quem precisa de degraus quando se tem um arranhador gigante para escalar? descontraia, assista um pouco de bebê, tome uma bebida. Ah, não! Ele encontrou os gatos! Quero dizer, que gatos! É amor à primeira vista! Até a próxima! As pessoas registram a pegada do bebê, por que não registrar a do seu bichinho também? Essa é a parte mais divertida, desmanchar o molde! esse gatinho não parece ter dono! Esse é um problema fácil de resolver! Transforme sua blusa numa bolsa e leve-o para sua casa, que consequentemente será a casa dele também! Os gatos costumam se limpar sozinhos, mas esta parece ser uma tarefa mais complexa! pelo menos pele é mais fácil de limpar que pelo! Este é um trabalho para um de nossos acessórios! Uma escova de gato! E quando você terminar, veja como é fácil remover o pelo! Esse pelo pode inclusive virar um artesanato! Afinal, antes virar um protetor de ouvido do que ficar no seu sofá! Já que estamos aqui, que tal cuidar das unhas também? Apenas limpá-las é muito sem graça! Estes protetores encaixam direitinho e nos ajudam a economizar com esmalte! Uau! Um hidratante de patas! Ou como eu chamaria um hidrapatas! boas! ideia! Um massajador! Realmente, ser um gato é exaustivo! Isso aí! Curta e relaxe! Agora, como podemos adaptar essa mesa de jantar para o nosso bichano? Talvez esta caixa de papelão ajude! afinal, gatos sempre preferem a caixa ao invés do conteúdo! Um pouco de fita adesiva colorida não tem como dar errado! Olha só quantas cores! É como um arco-íris, só que de fita! com esta tigela de plástico podemos fazer janelas! Imagina que legal transformar janelas em tigelas também! O que mais podemos adicionar? Sinceramente, me surpreende que grama seja grátis! Considerando a trabalheira que dá mantelas, eu até pagaria alguém para levá-las embora! Roupas grátis largadas do chão podem ser úteis! Ah, sim! Jeans! Igual a sua saia, mas com pernas! Vamos encher esta calça com as outras roupas e amarrar as pernas como uma rosca caseira! Nosso projeto está quase pronto! Basta adicionar o telhado! Faltam alguns detalhes, como estas notinhas adesivas! Cole-as como se fossem telhas! O que mais é bonito e grudento? É claro, adesivos! nós podemos usá-los para personalizar o retiro espiritual do nosso gatinho! De que mais um gato gosta? Estas escovas são ótimas para o bichano se coçar! O que mais podemos adicionar? Prendedores de roupa? Gatos gostam disso? Acho que entendi o que ela está planejando! Um móvel de peixes! Decorar um lar nunca foi tão divertido! Oh! Que bela foto! Ou moldura! Com licença, precisamos disso aqui também! Obrigado! Uau! O tapete encaixa direitinho na moldura! quem diria! Agora temos um arranhador novinho! Este vaso tem bastante espaço sobrando! Corte a parte de baixo e você terá uma caixinha de areia privativa! Oh! Água! Gatos bebem água, né? Vamos colocar uma fonte de água que só precisa de... bem, água! parece que o nosso móvel de peixe está ficando bonito e cheiroso! Você tem mais alguma coisa que podemos colocar aqui? Estas miçangas podem dar o toque que desejamos! É só colocá-las em uma linha! Isso seria uma bela pulseira de amizade! Você precisa amarrar o excesso de linha e cortar! Assim, a pontinha terá um pompom! Crie fios de tamanhos diferentes para sua cortina de miçangas! Agora, vamos fazer um buraco nesse banco! Coloque um prato no lugar! com a ajuda destes moldes de silicone podemos criar um montão de petiscos! Pense só em todos os sabores diferentes! Ih, ela está com aquela cara! Ela está tendo ideias para reutilizar esse cone! A gente precisa cortar essa garrafa de plástico e adicionar cola quente! Faça cola nas beiradas para proteger seu pet! Cole sua invenção no cone! E enche a cada espaço com ainda mais petiscos! E o que seria de uma casinha de gatos sem um rolo de lã? Mas a gente vai usá-lo no nosso próximo artesanato! será que essa garota já foi artesã em outra vida? Eu sinto que ela leva jeito para coisa! Estas pelúcias combinam com a rede que a gente fez! é claro que uma casinha de gatos não é nada sem um gato! Vamos ver se ele gostou! Ele amou ou ele amou? Um chapéu grátis? Caramba! As surpresas não acabam! Ele está se divertindo olhando para tudo! olha só para isso! Ele vai ao banheiro sozinho e educadinho! Está na hora de encher a pança com um lanchinho e alguns petiscos de sobremesa! Melhor do que ter um gato é ser um gato! Coisas animalescas! Até a próxima! Oh pobre menina rica! Oh não! O que vai acontecer com todos os animais de estimação dela? Quero dizer pense no hamster! Todas estas cerdas devem facilitar a limpeza das batas! E olhe! É elétrico! Basta pressionar o botão e adicionar água! Vem na hora! Olha essas patas sujas! é como um antes e depois vamos dar um jeito nisso muito melhor mas vamos experimentar a versão caseira é um copo mas o que vamos fazer pelas cerdas tu ideia não se esqueça de adicionar água e pelo visto vai precisar movimentá-lo você mesma parece que também funciona você vai economizar bastante basta colocar um pouco de graxa no cotovelo yuppie é hora do jogo tragam os brinquedos é como um canteiro de cenouras com tesouros escondidos nunca subestime o olfato de um cãozinho sinto um padrão olha embaixo das cenouras agora vamos ver se podemos fazer nosso próprio brinquedo quando quiser jogar jogo da velha com seu amigo peludo agora sabe como espere você tem que comer as rações também parece que temos um vencedor e ele é um bom esportista finalmente algo para os hamsters uau é como um labirinto mas o mais fácil de todos os tempos você ganha e recebe de prêmio lanches de hamster talvez possamos nos divertir com este tubo também em breve vamos ter nosso próprio labirinto e podemos acrescentar extensões também é só continuar comendo batatas fritas por falar em lanches de qualquer forma ele está feliz com o resultado final em seguida é algo um pouco especial para o gato isso combina a diversão de um abacate com a coisa pela qual os gatos enlouquecem esse gatinho vai dormir bem hoje à noite agora o que poderemos fazer com este rolo de papel higiênico primeiro cortá-lo em quatro pedaços engate um no outro de maneira a formar uma esfera e adicione um deleite dentro e mais uma vez o jogo começa de e mais e mais o valor é inestimável que animal de estimação ela vai escolher eu eu escolhido o hamster ele teria muito mais espaço para as pernas ser carregado é a única maneira de viajar agora agora é hora de experimentar esta sacola gigante sim nunca subestime o poder do espaço para as pernas só não faça os buracos muito grandes ou o bichinho vai cair e todos podem massagear as patas do seu cachorro claro seu amado pet precisa se manter hidratado enquanto você o carrega e com algumas pequenas voltas e reviravoltas isso se transforma em uma fonte talvez possamos fazer o mesmo cortando uma garrafa plástica como todos os nossos melhores artesanatos é hora de usar um pouco de fogo insira na garrafa de água afrouxa a tampa e deixa gravidade fazer seu trabalho de qualquer forma os cães parecem gostar arranhar postes porque como todos nós os gatos sabem a importância de fazer as unhas bem é uma forma interessante mas será boa para arranhar este fio deve servir afinal é um fio gatos tem uma queda por fios vamos apenas colar tudo com cola quente no lugar e adicionar um bigode apenas um toque especial bom essas unhas estão se exercitando com olhos arregalados e um chapéu pode ficar bem divertido mas a higiene não é de inteira responsabilidade do seu amiguinho essas cerdas ajudarão a limpar o pelo do seu gato bem a tempo também com todo esse pelo podemos fazer um novo gato eu falei nós temos a luva mas e essas cerdas ah sim cola quente não esqueça de deixar secar o gato gostou mas isso não fez realmente muita coisa o gato de brinquedo pode ficar com isso agora seu bichano pode passar horas tentando pegar peixes mas depois de provocá-lo tanto você deve a ele um bom jantar de atum vamos ver se fazemos nossa própria versão disso além de deixar seu gato perto de um aquário claro adicionar catnip com certeza ajuda e agora você tem uma tela original do seu gatinho para pendurar na parede que bom negócio bem quando se trata da caixa de areia do seu gato geralmente é melhor gastar gatos precisam de privacidade eu queria saber se eles sincronizaram com antecedência provavelmente você deva falar com seu veterinário sobre isso sim não vamos desperdiçar uma meia perfeitamente boa aqui está uma ideia melhor vamos fazer nossa própria caixa de areia particular só falta fazer uma porta nesta gaveta e adicionar areia na de baixo agora seu gato pode entrar sempre que precisar mas falando sério eu realmente perguntaria ao veterinário sobre seu gato e os produtos como sempre nossos atores esses animais eram profissionais de verdade os humanos realmente poderiam ter aprendido uma coisa ou duas com eles